Eita, meus amiguinhos, agora ficou difícil pegar essa Matilda trabalhando na polícia. Como que eu vou pegar ela e toda a galerinha do rancho se ela quer me prender? É melhor a gente tomar cuidado com a sapatilha e atrás de outros novos amiguinhos. Boi, boi! Vem aqui! Não tenha medo, vem! Eu quero te puxar um lugar muito legal que você vai adorar! Vem! Do jeito que ela é má, e da última vez, ela transformou os bois... No cascão e no cebolinha. Ai, ai, ai! Será dessa vez? A bruxa deve ter pegado ele de novo! Faz horas esperando ela. Ai, até agora o boi não apareceu. Ai, cadê a Dora? Eu só tô aqui já...